quando a gente vê lá o filme se a gente separar a gente vê as perseguições sempre tinham essas palavras assista pra você ver com atenção sempre tinha alguém falando assim será que não tem ninguém do ministério público? sempre os poderes ministério público senador fulano de tal nós temos que falar com o senador presidente da câmara cadê o presidente da você pode ver no filme por várias vezes quando se iniciou esse processo de perseguição é é muito interessante você ver o filme pra você olhar com essa delicadeza e poder enxergar que por trás de toda perseguição havia um cunho político né tinha uma força um poder político ali de partidos políticos de oposições políticas de pessoas que queriam realmente destruir a igreja universal do reino de Deus é verdade e o senhor vê que a igreja ela mais cresceu né depois das perseguições do que antes então as perseguições espiritualmente falando deu crescimento deu fortalecimento porém algumas pessoas como o senhor bem citou agora elas usaram né de algo que tem como objetivo ajudar as pessoas elas usaram algo que tem como objetivo cuidar das pessoas e usaram dessa ferramenta que é para tem o objetivo né de unir as pessoas para desunir para criar uma perseguição sabe para difamar uma igreja que sempre fez aí um trabalho maravilhoso então pessoas que faziam ali a política com com um P minúsculo se a gente pode dizer assim a política de verdade não pode ser feita com um P minúsculo mas com um P maiúsculo com o objetivo de ajudar o objetivo de cuidar das pessoas é nessa época né eu já tinha já estava nascida né o senhor perguntou o que você estava fazendo em 1977 não confesso a sua idade não não vou falar eu vou falar agora mais recente então na década de 90 então de 77 até 90 que foi acho que a década da maior o maior período de perseguição que a igreja passou que aí teve a perseguição de toda forma desde a política ministério público mas principalmente da imprensa a imprensa tradicional que eram por jornais por revistas a maior emissora de televisão a maior emissora era a principal perseguidora do trabalho da igreja e eu acredito muito e fico muito feliz de entender a história da igreja porque de 77 a década de 90 são 13 anos então por 13 anos a igreja teve perseguição sim porém é como se tivesse um período de crescimento de uma fase de pré-adolescência que ela já começasse a entender o mundo e abrir os olhos para o seu propósito mesmo e expandir então isso entrou na década de 90 e aí eu ouvi toda essa parte de perseguição que a gente vê pelo livro a gente vê no filme e eu mesma vivi essa época era a época que a gente não podia dizer que frequentava a igreja universal porque a gente era perseguido a gente era discriminado as pessoas nos agrediam verbalmente e pessoas eram agredidas fisicamente por conta de professar a fé de estar na igreja universal e a gente era chamado de Zé Povinho e a igreja não era chamada de religião vai de uma religião pentecostal de uma igreja evangélica era apenas uma seita no sentido de fazer o que diminuir cada vez mais a importância da igreja para as pessoas então houve um trabalho assim incessante principalmente da imprensa para diminuir a importância da igreja e afastar as pessoas que queriam conhecer e afastar pesquussy